Também abraçando a equipe de basquete Simbora então, a bola vai ao ar Você confere tudo aqui no Dazon Eu sou Otávio Augusto Não estão tendo aproveitamento E esse duelo dos armadores Pode ser bem interessante também O Bright contra o Coelho O Coelho é um dos destaques do mês de janeiro E o Bright é um jogador sempre muito rápido E o crescente que é jogo Fazendo a primeira sexta Se estudando, tentando melhorar no jogo Mas um jogo disputado E promete que a expectativa nossa era que fosse assim Talvez seja assim até o final E aí o giro do Coelho lá embaixo Girando duas vezes Sob a marcação do Fortaleza Coloca os seus dois primeiros pontos na partida Aí o Holloway Tocasso! Agora sim, Cadu! Abri o jogo para o chute Será? A marcação é intensa, é forte De novo a bola roubada pelo Crescente No contra-ataque! Principalmente a defesa Boa ação defensiva do Crescente Mais uma vez, marcando o Holloway O principal jogador adversário E aí o chute de três é bom Chute do Matias, né? Matias é um jogador que pode chutar essa bola de três Que promete muita emoção Aí o Bright sai da marcação Vem ali para a zona morta O chute é bom! Jogadaça do Bright O cara deveria ter usado a tabelinha na bolinha fácil Que ele estava ali O Suárez é um mestre em tocaço dele Dando bronca no time para recuperar O Suárez foi lá em cima Olha o Douglas Nunes Justamente contra o Suárez Ele é um pouco maior Douglas faz o bom trabalho de pernas Para mais dois pontos Para a equipe do Verdão de Brasília E agora veste a camisa do Cerrado Vem jogar o Bright Passando do corta-luz do Suárez O chute é bom! De três! 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 Jogando muito forte Jogando intensidade E é um cara que está crescendo no basquete brasileiro Falando em crescendo Aí o Crescense Mais uma bola de três Fortaleza depende do jogo Do norte-americano Camisa 1 no Holloway E desse também Olha o Bright No contra-ataque Roubando a bola Caslima Já arruma a sua equipe Espera Movimentação Crescense Abrindo na zona morta Para o Paulo Abre o jogo para o Rashawn Sem pressa A equipe do Fortaleza Basquete Cearense Faltando menos de dois minutos Para o final do primeiro período Rashawn contra o Alex Doria Boa jogada O Rashawn Camisa 17 Lá vem o Cerrado Lucas Lima Abre o jogo Para o Higgins Mais um chute de fora Mas está difícil Ele está sendo bem marcado Claro que é o principal jogador Do basquete cearense E está sendo bem marcado E mais um chute de fora Agora a Biala tem que parar Fortaleza 22 a 14 Nick Wiggins Com ela Esse sobrenome Wiggins Ele vem de média distância Abre o passe Ali para Pedro Paulo Para a lateral Parecia falta daqui Viu Olha aí O Nick Wiggins Vai definir Ele é clutch De novo Ele Tocasso E até uma marcação Em cima Talvez a bola Do Swalisson Seria melhor Do que a bola Do Matias E aí o chute de fora Do Lucas Lima Está lá dentro Wiggins Na marcação dele O Holloway Passa do corta-luz Wiggins De novo lá dentro Boa jogada Boa infiltração E a equipe Precisa reagir Tem jogadores Que podem reagir Principalmente O Holloway O Holloway é um jogador Que tem que puxar pontos Desse time Para a saída do Holloway E também do Matias O Alex na marcação Do Douglas Nunes Abre o jogo aqui Para o Lucas Lima Passa da marcação Do Bright Está livre Lucas Lima Dois pontos Alex Vem com o Cauê Passa do corta-luz O Von Raidin ali Estava na marcação O Cauê consegue Dois pontos Usa o Rachão Bate bola Lá dentro Rouba dele Novamente O Cerrado roubando Contra-ataque Swalisson Mas o lance O primeiro Errou aí Fez falta Antisportivo Tentando segurar O Crescense Não foi marcado Essa bola O Crescense Tirou os dois pés Do chão O Swalisson Tem que pingar Para trás Para o Von Raidin Fazer a bandeja É, faltou ali o passe Faltou enxergar Essa jogada O Swalisson Foi bem demais O Swalisson Grandão Vom Raidin Passando na marcação Do Swalisson Lá embaixo O Bright Tenta ainda A bola não cai Bate nela o lobo De novo o Crescense Lá dentro Larga a bola E que jogada Do Kevin Crescense E Al Mandou de volta A quadra o Holloway Holloway Que ainda está zerado Na partida Ele como o Cadon Falou É o segundo maior Sextinha da temporada Colocar o Fortaleza Ainda no jogo Paulo Lourenço De volta A quadra Vem jogando A equipe do Cerrado Abre lá Na zona morta Para o chute O Messa Do Cerrado Coloca três pontos E responde Na mesma medida Olha aí o Cauê Lá embaixo Briga Que bola Na força Magarra Vamos ter daqui a pouquinho Um intervalo Os melhores momentos Para você conferir Olha aí O Argentino Ambrosino Abrindo o jogo Para o chute De fora Mais um do Paulo Preferiu fazer a falta Rapidamente o Cauê Cinco segundos Para o final Do segundo quarto Lá vem Ele Paulo Mais dois pontos E do Cerrado Bola em jogo Para o terceiro período Vem logo Rápido Bright Para fazer dois pontos Para a equipe Do Fortaleza A atuação é bem alta O que será Que é o plano Qual será o plano Vem Douglas Nunes Para o chute Não é bom Sobra O rebote Do Lucas Rima Aberto o Sérgio Passe Forte Mas conseguiu pegar ali O Nick Wiggins Olha o tapinha Preciso Para roubar Essa bola Contra ataque Do Fortaleza Bright Consegue cavar Uma falta E cesta Já sabe que é bom De grupo Lá vem o Bright O passe é forte Não chega no Soalisson Contra ataque Para o Cerrado Crescense Num contra um Que bola Do Crescense Kevin Crescense Agora vai precisar De ajuda Dos seus companheiros E lá vem a equipe Do Fortaleza Para o ataque Rachão com ela Pode chutar Está livre De três Rachão com ela Espera a movimentação Do Matias A marcação é forte Rachão Deixa para trás Para o chute Não cai Rouba ali embaixo A bola Há vantagem De seis pontos Faltando dois E vinte e dois Para o final do terceiro período O Alex Olha o passe Não é bom Roubou Crescense Na velocidade Vai colocar mais dois pontos Tocaço Olha aí Vai saindo o Crescense Na passada Um, dois e Rachão também na passada Tirou de lá Foi muito bem no rebote No ataque Otávio Sérgio Mas Na hora de subir Teve o Matias pela frente Olha o passe Do Cauê Jogando o Cerrado Num contra um Contra o Gabriel Ali o Paulo De novo Ele no giro Boa jogada Batendo bola De volta Enquadra também O Lucas Lima Ele que Substitui Aí o chute De fora Três Chegou agora Coelho saiu lesionado Uma lesão Parece séria Daqui a pouquinho Marcel traz mais detalhes Aí o Matias Para a boa bola Que ele gosta Ali embaixo Girou Para cima da marcação Porque não tinha Para quem passar E resolveu chutar Aí a boa jogada Do Lucas Lima Para o chute De fora E manda no time Nesse momento Olha o cadeado Soalisson Lá embaixo Para Matias Num dois Subiu Bolaça do Matias Crescense O camisa oito Bate na bola O Bright Cinco segundos Um dois Também subiu Tá lá dentro Na mesma medida Vem Holloway Marcação é bem forte Do Lucas Lima Lá embaixo Lindo Passe para a zona morte O chute De três Dez convertidos Contra dezesseis Arremessos Da equipe Do Fortaleza E tá sozinho aí Paulo Para o chute Dois pontos A mais Para ele Parece bem cansado No jogo Mas é o cara Que vai ter que decidir Vai ter que puxar O jogo Agora nesse final E aí o Holloway De tênis novo Bom A bola dele Joga NBA E aí o Rachão Largou a bola Briga lá embaixo Contra-ataque Para o Cerrado Crescense Não é o Lucas Lima Que bola Que passe Para Nick Wiggins Saí na mão Desse cara aí Do número um Bright bate a bola Rachão Espera Matias Boa bola Para ele lá embaixo Matias De Fortaleza Quanto do Cerrado Fortaleza erra mais Quatro de diferença Aí no número Vem Nick Wiggins Bate para dentro Encara a marcação A bola é curta É agora Momento preciso Momento importante Larga a bola De qualquer maneira Soareson no rebote Agora sim Cerrado Espera Movimentação E ali uma bobeira enorme Do Fortaleza Cadum Eu não entendi O que o Rocha Para o Rachão Marcação é muito intensa Vem Matias Num contra um De novo para o Rachão Faz o corta-luz Espera O chute O chute de três Epa Wiggins Pode sair mais dois pontinhos Que vão dar mais claro Tranquilidade Ao placar do Cerrado Mas não aproveita Eles querem emoção Nick Wiggins O canadense Jogou no Bauru Na última temporada Agora vestindo a camisa Também verde Branca Do Cerrado Mais um ponto para ele Até não conseguiu produzir Com seus principais jogadores Mas ó E aí o Cauê Coloca três Anotado Ele que tem como Sua pior marca Na temporada É dezenove E o Paulo Foi para o lance livre Tinha dois zero Agora tem três zero Para matar o jogo Cadum É Olha o Paulo Vacilando Ele que foi um dos heróis Para duas posses Vamos ver Agora sim A bola é boa Vantagem de três Não tem tempo Fortaleza Von Raidin Na marcação Dessa lateral Bem forte a marcação Cauê De novo para o chute De três Está lá dentro Vixe Maria Que é isso Na mão Primeiro essa Aquela bola Que ele bateu o lateral E agora de novo Bateu o lateral Agora não teve dobra Ele chutou Com o Von Raidin Em cima dele Que vacilo Na primeira bola Dessa vez O mérito total Para o Camisa 8 O Von Raidin Está aqui em cima dele Meu Deus do céu Vamos ter emoção Vamos ter Temos jogo até o final Dois segundos Olha o Cerrado Von Raidin Temos prorrogação Vem demais O Camisa 12 Esse grandalhão É que faz o bloqueio Para a ultrapassagem Do Holloway Aí né Falando do futebol Claro Do Palmeiras E aí vem o Holloway Para dois pontos Não cai Olha o vacilo Douglas Nunes Gigantesco Que toque Que isso Bem observado Pelo Marcel Pedrosa Com outro tênis Trocou de tênis Ali com o Lobo E aí o chute De fora Olha o cara aí Bial comandou bem Esse ataque Boa chegada Do Fortaleza Abrindo 4 A vantagem Lucas Lima Perde mais um ataque Olha o Bright Lindo giro Para Desmond Holloway Meu Deus do céu Cinco pontos Seis pontos Seis pontos Nossa Seis pontos Do Holloway Meu Deus Sou de humanas Viu Cadu É complicado Aí veio o Bright Batendo para dentro Paulo Faz ali o passe Aberto Para o Wiggins Não cai Agora nada dá certo De novo Paulo insistiu E conseguiu dois pontos Os dois primeiros Do Cerrado Nessa prorrogação Já foi inimigo mais cedo Agora é amigo Vem Holloway Para o chute Mais uma vez De fora É isso É isso Para matar a partida Holloway Dá aí o Lobo Enquadra O Cerrado já está entregue Nesse momento Né Cadu Agora não tem mais Não tem mais tempo Quanto da vantagem Está Acabou a jogada 11 pontos Vem o Bright Seis segundos Vai acabar o jogo A vitória vai ser Do Fortaleza Basquete Cearense Trocando Schneider Agora sim segura O Fortaleza Depois de um jogo Histórico Do NBB A vitória vai ser E aí